E aí, rapaziada do gole, como é que vocês estão? Tudo agradável com vocês, né? Nois de gole aqui pra mais um episódio da nossa série de Tazando Hacks. E hoje eu vou trazer uma hack deveras agradável pra vocês. Tá, essa hack não é tão agradável assim, ela foi difícil para um carai. Mas, conseguimos terminar essa taz, a hack de hoje é Wall Jump Abuse. Olha só, mais uma pra franquia das Pitch Hacks Abuse aí que eu tô trazendo pro canal. Falta poucas, poucas pra gente terminar já essa delícia dessa franquia. Ah, e queria dizer também que nos últimos dias não tá tendo muito vídeo, velho. Porque, além de tomar a segunda dose da vacina recentemente e ter dado reação, fiquei mozoado. Mas, imunizado? Full, virei o Yoshi agora, mano. Full crocodilo, GG, mano. E também extraí um dente, velho. Daí eu não tava conseguindo falar direito e tava tomando uma porrada de remédio, tá ligado? Daí não podia beber, né? Nois de gole sem beber. Ah, não é nois de gole, né? Então, por isso que não teve vídeo. Mas, tamo voltando aí. Que delícia, cara. Deu tempo de fazer uma porrada de Taz, então tem conteúdo para um cacete vindo por aí. Mais pro início do ano que vem, né? Vai ter uns vídeos aí esse ano, talvez até uma livezinha no final de ano. Enfim, é isso aí, rapaziada. Fiquem com o meu Taz aí. Se não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like aí pra ajudar. Porque tá dando um puta de um trampo fazer esses Taz aí. Cada vez a bagaça tá ficando mais insana. E é isso. Valeu, falou. Bora pro vídeo. Aê. Taz começando. 3.476 frames de Taz. E esse aqui é um fastest complexion. Ou seja, terminei essa hack o mais rápido possível. Teoricamente, o que já fizeram até hoje. Esse aqui é o mais rápido. Ah, começando a fazer um wall jump ali, um wall clip pra não morrer. E é isso, mano. Bora lá. Essa hack aqui, como o nome diz, wall jump abuser, ela é focada no trick wall jump. Vocês já devem conhecer aí. É de veras agradável. Esse começo aí, nossa, foi cerca de 7 horas pra passar essa partezinha dos manches aí. Essa porra dessa parte, velho. Foi muito difícil. Tem que otimizar demais a corrida do Mario. Agradável. Olha só. Aí um wall clip, porque a gente tá girando. Se a gente descer sem girar, a gente estoura o casco. Então, wall jumps, né? Aí ativando os bloquinhos. GG. Aqui a gente quer duplicar esse bloquinho de cogumelo aí, porque a gente precisa de dois cogumelos. Agradevelmente agradável. Eu acho que aí eu poderia ter salvo um pouco mais de frames se eu tivesse descido na maior velocidade possível. Mas seria um time save de frames aí. E eu só percebi isso quando tava no final do Taz e eu fiquei com preguiça de recincar tudo caso eu salvasse esse tempo. Então eu optei por perder esse tempo. Mas... Foda-se, né? Perdemos frames. Mas o Taz ainda tá o mais rápido possível. Possível não, né? Ou até hoje feito. Agradável. Vocês podem ver que o bagulho tá louco, velho. Aí temos uma otimização. Onde vocês podem ver que eu estou com o Mario Pequeno e terminei a sala com o Mario Pequeno. Se não me engano é no Taz mais rápido. O antigo, o cara fazia essa parte com o Mario Grande. Mas toda vez que você se transforma em Mario Grande e você perde o Mario Grande, você perde uns frames na animação dele virando o Mario Grande e dele virando o Mario Pequeno. E eu não queria perder esses frames. Então eu não me transformei em Mario Grande nem em Mario Pequeno. E fiquei em Mario Pequeno e GG. Aí damos uma escaladinha na parede. Agradável. E aí mantendo o P-Speed ao sair de um bloco de notas. Você tem que pular no frame que você sai do bloco. Esses Shell Jumps aí, eles são subpixel perfect. Ou seja, eu preciso estar em uma velocidade específica. E pisar no casco num frame específico. E é bem preciso de fazer, velho. GG. Passamos essa sala. Agora essa sala aí é easy. Agradável. E agora a última sala do jogo. Olha só. Já a última sala. É, já. Essa sala aí é possível fazer um Heznor. Então nós vamos fazer esse Heznor. Tentar ir o mais rápido possível. Agradávelmente agradável. Aí manipulando o casco e o switch. Gostosamente no malabarismo insano. É isso. Agora o Skate Jump. Pega a chave e bima pra um lado, bima pro outro. GG. E já faz o Double Grab. Dois Cogunetas. Cara, essa sala deu um puta de um trampo pra fazer também. Porque tava difícil de salvar tempo nela. Porque é muito item. E muita possibilidade aí. Eu acabei salvando o tempo aí com o Yoshi. GG. E agora vamos fazer o Heznor. Esse Heznor eu tentei fazer ele pauseless. Ou seja, sem dar nenhum pause. E é deveras agradável. Cara, os planetas se alinharam pra... Nossa, se alinharam muito. Pra que ele descoxar ou bater no bloco no mesmo frame. Que o peixe tá em cima do bloco nos mesmos frames. Isso possibilitou um Heznor sem pause. E GG. Tá se finalizado. Cara, essa hack aqui foi bruta, hein. Agora, pras hacks aí da coletânea Abuse. Faltam apenas a Item Abuse 2, 3 e a Glitch Abuse. A Glitch Abuse eu quero curtir, mano. Nossa, é uma buzalha, Glitch. E era esse o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi deveras agradável de tasar essa hack aqui. Deu um puta de um trampo. Então compartilha o vídeo aí. Deixa o like. E é nóis. Para mais pit hacks tasadas nesse canal aí. É nóis. Deixa o like. Sei lá, velho. O álcool já bateu, mano. Tamo junto. Silêncio estranho. Olha só. Acabou o vídeo. Essa hack aqui é complicada, mano.